A base tá chegando e revolucionando, a base veio pra mudar o mundo, a base é o duro da nossa nação, a base é o de campeão. A base tá chegando e revolucionando, a base veio pra mudar o mundo, a base é o duro da nossa nação, a base é o de campeão. A base tá chegando e revolucionando, a base é o duro da nossa nação. A base tá chegando e revolucionando, a base é o duro da nossa nação, a base é o duro da nossa nação. A base tá chegando e revolucionando, a base é o duro da nossa nação. A base tá chegando e revolucionando, a base é o duro da nossa nação.